Música Bom, nós estamos aqui, como vocês estão observando, no Calvário, né? É um local também que as pessoas vêm para fazer orações. Fazer orações e também paga promessas aqui. Agora, o que a gente está mais aguardando, William, é a Pedra do Sino. Vamos lá na Pedra do Sino, para a gente encerrar a nossa matéria aqui da Gruta de Bom Jesus da Lapa. Bem, esta é a famosa Pedra do Sino. O que conta a história, William? A história conta que se bater na pedra e a pedra não tini, não avia ano que vem. Se tini, volta ano que vem. Ou morre? Tipo assim, a pessoa... Não, mas o certo é a pessoa não volta mais aqui. Não voltar, o próximo ano. E a gente vai chamar a nossa equipe, o nosso produtor, que é o Claudio, e também o Atas para bater. Mas eu vou bater primeiro, para ver o barulho que vai fazer. Aqui. Tiniu, né? Um pouquinho, mas tiniu. Tiniu? Um pouquinho? Um pouquinho. De novo, você não está escutando o William direito, mas tiniu, quer ver? Tiniu. Aí, certo. Tiniu. Vamos chamar o nosso Claudio Alberto, então, que está com a gente aqui também, para ver se vai tiniu. Olha lá, só um menino, vai. Tiniu. Graças a Deus, então, pronto. Está mais aliviado? Agora estou, vixi, demais. Vamos ver se com o Atas também a pedra vai tiniu. Está ansioso, angustiado? Um pouquinho de medo, mas é normal. Tá, mas acho que vai tiniu, sim. Bater com outra força, que não tem erro. Vai. Tiniu, sim. Tiniu. Já batemos a pedra, ela tiniu. Significa que a gente vai voltar aqui. Tiniu. 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 Tiniu.